E a gente começa o nosso programa da comunidade trazendo informações sobre política, como é que vai ser o ano que vem, 2020. Ontem foi divulgado uma nova pesquisa de intenções de voto para a Prefeitura de Manaus. No ano que vem tem eleições municipais e o ex-governador Davi Almeida do Avante lidera a corrida eleitoral. Vamos ver. Na pesquisa estimulada, o ex-governador Davi Almeida do Avante lidera a corrida eleitoral para a Prefeitura de Manaus, com 15% das intenções de votos. O deputado federal José Ricardo do PT aparece em segundo lugar com 9,1%, tecnicamente empatado com o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, que marcou 9%. Rota atualmente está sem partido. Na sequência, aparecem a ex-deputada Conceição Sampaio do PP, o deputado federal Capitão Alberto Neto do PRB e o estadual Serafim Correia do PSB. A InMarket entrevistou 2 mil eleitores entre os dias 7 e 11 de junho, em seis zonas da cidade. A margem de erro é de 2,2% para mais e para menos. O Instituto também apontou que 33,2% dos eleitores indicaram a intenção de votar em um candidato sem experiência política. No lado oposto, 51,5% querem alguém com experiência administrativa anterior. Para finalizar, o InMarket apurou que 14,9% dos entrevistados não têm a intenção de votar em nenhum dos 18 nomes testados. 5,2% não sabem dizer em quem vão votar na eleição municipal de 2020. E aí, como é que vai ficar, né? Mas a gente já começa a ver aí como é que se desenrola o panorama político do ano que vem. Obviamente que janeiro de 2020 é quando tem realmente uma largada e a população vai poder saber o que está acontecendo, como que vai ser e quem pode realmente assumir a prefeitura de Manaus para os próximos quatro anos. Então, já começa aí um trabalho eleitoral, os políticos já estão se articulando, quem é vereador, quem é deputado estadual já vem trabalhando aí nessa prévia eleitoral, já começam a fazer alianças, começam a se afastar de partidos, tem aí os prazos eleitorais que precisam ser cumpridos. Então, a gente já começa a ver como que está se desenrolando a campanha política, o teatro político do ano que vem. A gente está aqui acompanhando e trazendo as informações para você. Infelizmente, os assaltos a ônibus continuam rotineios, parece que nada é feito. Só nos primeiros quatro meses do ano foram registrados 679 assaltos. Vejam vocês que estão aí do outro lado. E lá na Câmara Municipal de Manaus, um novo projeto de lei está tramitando para tentar minimizar esses assaltos ao transporte coletivo. Quem fez essa reportagem foi a Bárbara Mitoso. A população vive com medo dos constantes assaltos, principalmente dentro dos ônibus da cidade. A gente já sai com o celular escondido, às vezes nem leva celular. A bolsa tem que ser a mais velhinha, porque se você for com uma bolsa bonita, o cara acha que você tem dinheiro. De janeiro a novembro do ano passado, Manaus registrou 2.397 assaltos a ônibus. Somente no primeiro quadrimestre deste ano, já foram 679 registros. Segundo o Sinetran, a maior incidência do crime são nas zonas norte e sul. E as linhas 500 e 560 são apontadas como as mais assaltadas. O Sinetran afirma em nota que está trabalhando juntamente com a Secretaria de Segurança Pública para coibir assaltos a transporte coletivo. Eles orientam os profissionais a fazerem um boletim de ocorrência e as empresas a fornecerem as imagens de câmara de segurança para que a polícia possa prender os suspeitos. Mas um projeto de lei em discussão na Câmara Municipal de Manaus quer fazer com que a polícia interceda no momento exato em que os ônibus estiverem sendo assaltados, por meio de um sistema de alerta de segurança nos letreiros dos coletivos. Já existe em outras cidades isso, a gente quer trazer para Manaus algo que não é novidade, a gente quer trazer para cá com a intenção clara de tentar inibir. Os motoristas e cobradores ficaram animados com a proposta e esperam que o projeto seja aprovado e comece a funcionar o quanto antes. É bom, né, porque a gente fica mais atento e na hora do assalto o cara já sabe que está sendo assaltado. Se for para a nossa melhora, tudo bem, né? Nós vamos aceitar, sim. O projeto vai para uma segunda discussão, agora na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, vai ser levado para a sanção do prefeito Arthur Neto. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Nós tivemos um governador do estado, que foi o governador Omar Aziz, que nós estamos fora de período eleitoral, posso falar aqui, que instituiu um programa chamado Galera Nota 10. Eu vou dizer uma coisa para vocês que estão aí do outro lado, e que teve uma boa repercussão, um bom resultado na cidade. A gente sabe muito bem que a cidade, antes de todo mundo falar de facção criminosa, nós sabemos que existiam brigas de galera com caco de vidro, com facão, com faca de cozinha, aquela confusão toda e um monte de jovens mortos. Ele instituiu Galera Nota 10, fez todo um programa de prevenção à violência, de trabalhar e reintegrar esses jovens à sociedade. Antes da gente falar em coibir os assaltos a ônibus, que claro, tem que ter essa discussão, eu quero saber cadê os projetos para a juventude, cadê os projetos para poder se trabalhar o jovem, cadê os projetos para evitar o crime, cadê o trabalho da política para que a gente consiga salvar a juventude. Hoje mesmo nós vamos trazer aqui no programa uma série de jovens de 18 anos, adolescentes, que estão apreendidos, cometendo crime. Cadê o trabalho dos governos federal, estadual, municipal, para poder tirar essa juventude e evitar que as novas crianças de hoje, que os nossos adolescentes de hoje sejam apreendidos, sejam encaminhados para o mundo do tráfico de drogas, para o mundo do crime. Cadê esses projetos? A gente só está trabalhando na dor da doença, não está trabalhando na prevenção da doença, não está trabalhando na cura da doença, nós só estamos fazendo remédios paliativos para acabar com a dor de cabeça, com a dor no peito, com a dor na perna, com a dor no joelho. E cadê? Cadê o trabalho preventivo para evitar que os jovens vão para as ruas? Cadê o incentivo na Secretaria de Desporto? Cadê o incentivo na Secretaria de Assistência Social? Cadê esse incentivo? Cadê esse trabalho? Nada. 11 horas e 9 minutos por falar em crime, por falar em cometimento de assaltos, latrocínio, tráfico de drogas. Daqui a pouquinho a Gabriela Moreno vai trazer agora, Gabriela Moreno vai trazer para a gente informações da Delegacia Geral, onde tem coletiva da polícia, porque enquanto tem crime, a polícia está aí na labuta, né? Oi, Gabriela. Pois é, Marcia, a gente está aqui na recepção da Delegacia Geral, toda a imprensa aqui está reunida para então ver essa coletiva de imprensa que vai ser apresentada. São dois casos, a Polícia Civil vai apresentar aí, o Departamento de Repressão ao Crime Organizado vai apresentar duas pessoas suspeitas aí de comercializar entorpecentes aqui na capital e também fazer parte de uma organização criminosa. Tem também aí o caso de um homem suspeito de assaltar um comércio no bairro Parque 10, na Zona Centro-Sul de Manaus. Ele teria entrado nesse local com o capacete e roubado toda a renda do caixa nesse dia 18 de abril deste ano. Foi quando ele cometeu esse assalto. Ele também é investigado por cometer outros crimes aqui na capital. Ele foi identificado como Alexandre Moisés Monteiro de Souza, de 21 anos, conhecido como Lágrima. A polícia vai falar quais são os outros crimes que esse homem praticou aqui na capital. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Volto com você. Obrigada, Gabriela Moreno. Muito obrigada. A minha pergunta é, por que é Lágrima? Será que ele chora depois que ele comete o assalto? Ele se arrepende depois? Acho bem difícil. Bem difícil. Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, tinha ligação? A gente tem ligação ainda? Quem quiser ligar para cá para falar sobre qualquer assunto, pode ligar. Eu estava agora há pouco falando sobre a criminalidade, infelizmente, na juventude. E na falta de projetos sociais, projetos governamentais, para poder recuperar os jovens efetivamente. Ou evitar que esses jovens entrem no mundo do crime, trabalhar a família, trabalhar o pai, trabalhar a mãe, trabalhar as escolas. Evitar que os bandidos cheguem até as portas das escolas, entrem nas nossas escolas. E eu sinto falta disso. Mencionei aqui o Galera Nota 10, mencionei aqui o governador que fez esse trabalho. Então a gente precisa realmente implementar projetos nesse sentido. 11 horas e 11 minutos por falar nisso. Vamos falar sobre um projeto de ressocialização de internos do sistema socioeducativo do Amazonas, do Dagmar Feitosa. Esse projeto está disputando o prêmio Inovare, com outras 170 iniciativas da categoria de Justiça e Cidadania. O resultado sai em dezembro deste ano. Quem fez a reportagem foi Patrícia de Paula. O projeto é o Teams ao máximo, que tem como proposta a reconstrução de uma nova vida. Os participantes são adolescentes de 16 a 18 anos que estão internados no Dagmar Feitosa. Eles realizam tarefas diárias que já estão rendendo bons frutos. 19 adolescentes tiveram progressão de regime e 10 foram inseridos no mercado de trabalho com a ajuda de parceiros. Então aqui ele passa a aprender realmente a obedecer regras, a começar a planejar um futuro para eles. E além desse projeto do Teams ao máximo, hoje nós estamos inserindo esses adolescentes no mercado de trabalho. Agora estão disputando o prêmio Inovare, com outras 170 iniciativas da categoria Justiça e Cidadania. Esse prêmio tem como objetivo difundir práticas para o aprimoramento da justiça no Brasil. Isso é resultado dos estudos em sala de aula, das muitas mãos que plantaram as sementes para que hoje a horta estivesse assim, e da criatividade que deu forma a este lago de tilápias. Todas essas máquinas que vocês estão vendo a partir de agora, elas fazem parte também desse projeto. Estamos, claro, na padaria onde as pessoas, onde os rapazes gostam muito de estar e estão ficando craques em fazer pão. Agora deixa eu conversar com um que é craque também em outras coisas, na própria vida. É o Hans Miller, que tem 20 anos, que em 2017 esteve internado no Dagmar, mas que hoje faz parte do quadro de funcionários aqui do local. Como é para você vivenciar uma nova história? É magnífico, né? Porque eu cheguei aqui no Dagmar Feitosa achando que o Dagmar Feitosa era um lugar com o qual a pessoa entrava de uma forma e saía pior. Só que o nome Dagmar Feitosa poderia ser realmente mesmo um lugar de oportunidade, porque foi isso que aconteceu comigo. Dagmar é um lugar de oportunidade. Então vamos ver se os pãezinhos que estão sendo feitos por aqui, tá, Hans? Vamos ver se é bom mesmo. Tem aqui, ele até separou aqui, não foi, Hans? Mostra aqui para a gente. Olha só a beleza que tem esse aqui. Esse pão doce que é de dar água na boca. Gente, até deixaram... Mas eu vou pegar aqui. Esse aqui pode pegar esse, né? Então vamos fazer um brinde aqui a todo esse projeto, esse projeto que está dando certo. Prova disso é o próprio Hans. E eu aproveito, né? Porque sabe como é que é? Quando é uma coisa bonita, gostosa como essa, a gente tem que experimentar. Bom, né? Muito bom. Parabéns a vocês, viu? Muito obrigado. O diretor que assumiu o cargo há dois anos e meio fala da importância de tudo que está sendo realizado no centro. Inclusive, tudo o que produzem são vendidos para a manutenção do local. Uma das coisas que a gente procura falar para eles é que eles aqui não precisam implorar por nada, né? A conquista é dele, né? Então, é um trabalho por meritocracia. Ele fala que todos estão felizes por concorrer a esse prêmio tão importante para a vida de cada um deles. A gente precisa olhar esse sujeito. Um cara, uma pessoa que de alguma forma deu errado, alguma coisa na vida dele. Ninguém está aqui para julgá-lo, né? Mas para poder compreender, redirecionar a vida dele, ressignificar o seu comportamento para que ele volte para a sociedade. E o prêmio está esperando? Estamos aí, não aguardo, na torcida, né? Esperamos ganhar. Vou falar duas coisas aqui rapidamente antes que a Meire corte o meu microfone ou que o Ricardinho corte o meu microfone. Uma das coisas que eu aprendi com o meu curso de coach, fiz um curso de coach, porque a gente sabe que tem coach como toda profissão. Tem profissional que não se empenha o suficiente, tem profissional que se empenha e é daí que você vai tirar o seu resultado. Uma das coisas que eu aprendi e que a gente aprende inclusive na igreja para quem é religioso é não julgar. Nós não temos autoridade para julgar ninguém. Nós não sabemos a história de vida daquela pessoa, as mazelas e as lágrimas que ela derramou, os sofrimentos pelos quais ela passou. Então nós não temos que ir no alto do nosso conforto, da nossa água lá quentinha, que sai no chuveiro, quem tem água quente em casa, do ar condicionado, do nosso sofá confortável, da TV que a gente está pagando. A gente nesses lugares não tem o direito de julgar ninguém. Primeira coisa que eu aprendi com o meu curso de coach, que eu já ouvia na igreja, mas mais do que nunca para você poder avaliar e ajudar alguém, você tem que se abster de julgamentos. Segunda coisa, que eu aprendi com dois juízes que vieram aqui na época do massacre, desse segundo massacre que infelizmente aconteceu no nosso sistema prisional. Os dois disseram aqui que todos os presos que estavam no ambiente de trabalho dentro do sistema prisional não se envolveram em nenhum massacre, muito menos demonstraram qualquer tipo de violência. E aí eu pergunto de você, você que está aí do outro lado, você que é empresário, você que está aí reclamando dessa violência toda que está acontecendo na cidade, você que está no conforto do seu carro com ar condicionado, você que tem a sua empresa com seu lucro, o que você pode fazer para poder ajudar a ressociabilizar os presos que realmente têm a intenção de viver uma vida honesta, de viver uma vida correta? Ou será que ninguém lá no sistema prisional merece uma chance? Nós sabemos que tem indivíduo, tem caboclo, que mesmo trabalhando rouba e não quer saber que está estragado mesmo e que infelizmente nessa vida não vai ter conserto ou pode ser que tenha desde que ele queira. Mas quem quer se consertar já, desde logo? Cadê o empresário? Cadê o empresário que está lá na fábrica do distrito e que pode usar a mão de obra, que é barata, que é barata, que é outro tipo de sistema, não paga direito trabalhista, não é seletista o preso, o detento que está lá na unidade prisional. Ele computa o dia de trabalho na pena para poder ele ficar solto mais rápido e ele para poder ficar solto mais rápido, ele vai ficar solto tendo uma profissão. Cadê o empresário que pode fazer alguma coisa, mas está no conforto da casa dele, com segurança, com um carro blindado, reclama da violência, joga toda a responsabilidade em cima do poder público, pode fazer alguma coisa, mas não faz nada. Ninguém está pedindo para você colocar o detento dentro da sua empresa para trabalhar com os seus funcionários. Se está solicitando que pelo menos uma parte da sua fábrica, da sua linha de produção, vá para dentro do presídio para poder ensinar para eles uma profissão, dar a essas pessoas uma oportunidade de elas serem melhores. É muito fácil a gente só cobrar e não fazer nada por essas pessoas, não ajudar com nada, jogar toda a responsabilidade em cima do poder público. Quem acredita em religião, que bom, quem não acredita também, é problema de quem não acredita, mas no fim da vida você vai parar e vai se perguntar, que bem eu fiz nesse mundo? O que eu fiz para poder merecer a vida que eu tive e as oportunidades que eu tive nesse mundo? E vai ter gente que também vai se perguntar, que bem eu deixei de fazer nesse mundo? O que eu podia ter feito e não fiz? Hashtag fica a dica. Quem está à procura de aprender um novo idioma, seja para a vida profissional ou por conhecimento, pode ter uma grande chance de realizar seu sonho. Isso porque a prefeitura prorrogou quase 15 mil inscrições para o Bolsa Idiomas. Acompanhe aí na reportagem. Com o mercado de trabalho cada vez mais concorrido, estar bem qualificado é importante para a disputa de uma vaga. Hoje em dia, falar mais de um idioma faz toda a diferença no currículo de um candidato. Por isso, a UANI não perdeu a oportunidade e com 21 anos já concluiu o curso básico de inglês. O mercado de trabalho está muito competitivo, né? E acredito que uma segunda língua ajuda muito no currículo para conseguir um emprego mais rápido. E por que o inglês? Por quê? Porque ele é o mais tradicional, depois do português, né? Ele é o mais básico. E como eu já sabia um pouco, eu resolvi me inscrever num programa para conseguir a bolsa. Foi ótimo, foi muito bom. Já sabe falar agora inglês? Sei. Ela foi uma das alunas contempladas pelo programa Bolsa Idiomas da Prefeitura de Manaus, que prorrogou as inscrições até o próximo domingo, dia 16. Os interessados em uma das mais de 14 mil vagas podem acessar o edital disponível no site da ESP, que aparece na sua tela. No programa Bolsa Idiomas, nós tivemos uma grande demanda no último dia de inscrição. Então, houve a necessidade de nós prorrogarmos até o dia 16, às 23 horas e 59 minutos, dia 16, em função dessa alta demanda no sistema. A procura foi muito grande. Nós estamos ofertando, são sete idiomas, em 15 escolas de idiomas na cidade de Manaus. Então, ao longo desses cinco anos da existência do programa Bolsa Idiomas, nós tivemos mais de 15 mil candidatos inscritos. Então, é uma demanda muito grande e é uma oportunidade que a Prefeitura Municipal de Manaus, através do apoio do prefeito Arthur Neto, nós estamos ofertando esse programa socioeducacional, que são os programas Bolsa Idiomas. Está esperando o quê? Corre que são muitos idiomas oferecidos. Inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, japonês e mandarim. Qual desses você quer aprender? Olha, 11 horas e 21 minutos, eu vou chamar o Emerson Santos, mas antes deixa eu te dizer uma coisa para vocês sobre o idioma. O inglês, o francês, o espanhol, ou esse outro idioma que você, porventura, queira estudar e porventura, queira colocar no seu currículo, ele não é mais um plus, ele é o mínimo que o mercado de trabalho está esperando de você. Porque muita gente diz, ah, eu tenho inglês básico, eu tenho inglês... Tem gente que fala inglês fluentemente, você não tem nem conhecimento. Tem gente que já fala mais de um idioma, como, por exemplo, o Paul Brown, que todo mundo sabe aí, conhece, que o Paul Brown é um comediante, é um ator, ele é artista e ele fala seis idiomas. Seis, meu amigo, seis idiomas. Então, falar inglês hoje não é mais um plus, é o mínimo que a empresa está esperando de você. Você não sabe quantas oportunidades você perde por não falar inglês. Oportunidade de conhecer o mercado de trabalho primeiro do que todo mundo, as inovações tecnológicas em qualquer área. Vejam o que eu estou dizendo para vocês. Quem fala inglês consegue ter inovações de estudos científicos, pesquisas científicas em primeira mão, antes de chegar ao Brasil, buscando isso nos Estados Unidos, lendo livros em inglês, lendo pesquisas científicas em inglês e de qualquer área. Da área do direito, do que as nações estão conversando sobre a evolução no trato com os direitos humanos, da área de jornalismo, o que hoje a CNN trabalha, como que as empresas, as redações do mundo inteiro trabalham para poder te passar a notícia. Da área médica nem se fale, nem se fale, da área médica nem se fale. Então, o inglês, ele não é para algumas profissões, é para todas. É o mínimo que você pode oferecer se você quer um mercado de trabalho realmente, onde você tenha o seu lugar. É o Emerson agora? Emerson Santos! Emerson Santos, menino, coberta com você. Já comigo, Márcio, estou diretamente aqui do Big Amigão, tudo de bom para você. Olha o tamanho dessa loja, o Big Amigão, aqui na Avenida Costa e Silva, para você fazer todas as suas compras, o Rancho da Semana, o Rancho do Mês. Tenho certeza absoluta que tem grandes ofertas e promoções para você. Agora, está vendo esse número na tela? 982516237, 982516237, para você, é claro, uma surpresa maravilhosa. Ronaldinho! Opa, meu amigão! O pessoal da Em Tempo aqui com a gente! Olha, você que está ligado a partir de agora, estamos aqui no rancho mais barato do Brasil. Estou aqui na Silves e em todas as lojas tem promoção. E só hoje tem promoção relâmpago para vocês, especial do programa. Aí da Em Tempo, olha só, o Gatorade está só apenas 1,99 centavos. Esse aqui, que você está vendo agora, e o Nescau, que está na promoção também, só hoje, na promoção relâmpago, só hoje, R$ 4,88. E não esquecendo que o Shark Rio Mar, só R$ 18,79 o quilo. E o Musilum Nestlé, 230 gramas, só R$ 3,99. E você que está ligado, tudo de bom para você aqui no Big Amigão. Olha só que encarte lindo! Olha só, mostrar para vocês aqui, há muitas ofertas e promoções para você aproveitar hoje mesmo, correr para o Big Amigão e fazer as suas compras. Agora, Ronaldinho, fala para os nossos telespectadores dessa mega surpresa, R$ 100,00. É verdade! Agora, se você agora, nesse exato momento, passar o WhatsApp para o nosso número aqui do Big Amigão, nesse exato momento, anota aí! Anota aí, porque a partir de agora, você vai ganhar R$ 100,00 em compras no Big Amigão! É que maravilha! Quer ganhar? 9, 8, 2, 5, 1, 6, 2, 3, 7. O resultado do ganhador, nós vamos falar daqui a pouquinho. Claro, com certeza! Vamos repetir o número? 9, 8, 2, 5, 1, 6, 2, 3, 7. Ronaldinho, daqui a pouco a gente volta, viu? Valeu! Tudo de bom para você! É isso aí, Márcia! Contigo! Olha, Chiquão, tu não faz igual o Davis estava fazendo com a May e Chapiama e fechar na minha cara, não, para mostrar todos os meus defeitos, hein? Faça aí! Isso aí, tá bom! Deixa eu ver! Tá ótimo! Porque o Davis, eu vou te falar! E onde está Davis? Levanta a mão, quem sabe onde está Davis? Aqui, ó! Gente boa! Davi estava um zoom na cara da cara da May, coitada! Mãe de 10 filhos! Mulher sofrida! Gente boa! E ele lá com aquele zoom na cara da May! Essas coisas não se faz! Tá? A gente não pode fazer essas coisas! Vamos lá, gente! Olha, um santuário com mais de 300 quelônios está num espaço que pode ser visitado pelo público em geral. Tá aberto para quem quiser ir lá. Lá você pode aprender a importância que eles têm para a natureza. E olha, tem várias curiosidades para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre essa história, o habitat dos quelônios. Quem acompanhou tudo isso e traz as informações para a gente foi a Patrícia de Paula. Na região amazônica existem 18 espécies de quelônios. Oito delas podem ser vistas aqui, no Centro de Estudos e Exposição de Quelônios Vivos da Amazônia. O Sequa, localizado no Impa, são mais de 300 animais, entre aquáticos, semi-aquáticos e terrestres. Eles comem frutas, verduras e até carnes. Esse branquinho aqui é albino. A cada um milhão nasce um assim, uma presa fácil na natureza. E esse agitado é um mata-mata que vive tanto na água quanto na terra. A Sabrina está no Sequa desde a inauguração, em 2015. Ainda era estudante de biologia quando chegou ao projeto como bolsista. Hoje, formada há um ano, perdeu a bolsa, mas se tornou voluntária. Tudo pela preservação da espécie. A luta por isso, pela preservação, pela conservação dessas espécies no ambiente natural e o conhecimento científico que a gente pode passar para a população, a gente começa a adquirir essa paixão, esse amor por esses animais, por esses indivíduos, que é uma grande biodiversidade e faz parte do nosso ecossistema, faz parte da nossa região amazônica e é a nossa riqueza. Esse espaço aqui é chamado de terrário. Nele existem seis poças. A temperatura dentro do ambiente foi estudada para que o lugar tivesse o clima da floresta. É nesse espaço que são abrigadas as tartarugas semi-aquáticas, ou seja, vivem parte na terra e parte na água. Se adaptaram tão bem a esse espaço e a esse local, porque ele simula um ambiente natural da floresta, que eles até conseguiram se reproduzir. Aqui é possível ver já um ovinho de uma tartaruga com o número 3, porque tem toda essa organização da numeração para saber quantos também tem aqui no espaço. E há dois meses nasceu esse aqui, que é considerado o mascotinho aqui dessa turma. Então, os animais silvestres é crime ser criado em cativeiro. Apesar da nossa região, conhecemos bastante pessoas que criam esses animais, mas isso prejudica o crescimento, o desenvolvimento desses animais. E muitas vezes esses indivíduos são retirados da natureza para serem criados em casa. Isso que ocasiona um desequilíbrio na população, no ambiente natural. Os quelônios também ficam nesta área externa, que mesmo sendo tão bonita, tem um problema sério. Segundo a bióloga, o esgoto da vizinhança escoa todo para dentro do espaço. E isso tem prejudicado as espécies que vivem num lago. Então, isso tudo prejudica o desenvolvimento dessas espécies, né? Até a parte anatômica delas, morfológica, que às vezes elas crescem com membros mutilados, ou casco deformado, devido ao plástico, ao lixo que a gente encontra nesses ambientes. Se você ficou curioso e quer aprender mais sobre os quelônios, é só fazer uma visita ao local. O CECUA fica aberto para visitação de terça a domingo, das 9 da manhã ao meio-dia, e das 2 às 5 da tarde, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, com entrada pela Avenida André Araújo. E o melhor, é gratuito. Quando a gente passa a conhecer melhor os bichos, é quando a gente passa a respeitá-los mais. É impressionante como eu, que já tinha uma consciência ambiental, um pouquinho formada, uma coisa assim, engateando ainda, aumentou muito mais e progrediu muito mais a minha consciência ambiental, graças ao Rodrigo Hidalgo. Rodrigo, te devo essa, hein? Cadê a esfirra que estava aqui? Luiz Rodrigues pegou, hein? Eu quero saber que audácia é essa, seu Luiz Rodrigues. Não tinha nada que sair de lá do Namira, olha. Tu vai entrar na mira, viu? Vai entrar na mira. Eu só quero te dizer pra não, só quero te dizer pra de que meio ele quer falar com você. Olha, tu acabou de entrar na mira. Tudo bom, Leti? Tudo bem. Letícia que estava lá no lançamento do Maninho Show, vendeu? Muito esfirra, eu comi as esfirras de lá, viu? Sim, muito esfirra, vendeu bastante esfirra e você que perdeu, o próximo tem mais, hein? Agora tinha mistona lá, não tinha? Tinha. A que eu comia era mistona? Qual foi a esfirra que eu comi lá? Tinha, eu não sei. O Rain pegou uma esfirra e levou pra mim lá, que o Rain estava lá também. O que tinha dentro? Acho que queijo, presunto e tinha um molhinho. É mista, mista. Queijo, presunto de peru e o molho rosê. Tá ótimo, tá uma delícia, tá? Olha, gente, eu trouxe seis sabores de esfirras aqui hoje. Eu tenho hot dog, que é molho de quicão, salsicha. Eu tenho também caro frango, carne, frango, catupiry, pizza da casa, lasanha de frango, xisburgo especial que vem ovo, bacon, carne de hambúrguer e queijo. Qual é a xisburgo especial? E mistona, essa aqui. Valei, meu Deus. E mais de 40 sabores, hein? Pra você experimentar, então corre lá no Esfira Mania, o pé do nosso delivery. E olha, lembrando você que é telespectador do Agora, que você pode levar hoje um super kit com 15 esfirras, mais um refrigerante de um litro e meio. Quem manda deixar pra você é a Letícia, que vai lá entregar e você tem que receber a Letícia com toda a alegria do mundo pra gente poder mostrar aqui no programa. Tem foto da semana passada? Tem, tem foto. Cadê a foto da semana passada? Vai, chama a Loca, que tá aqui. Vem cá, Chico. Meu Deus. A foto, cadê a foto? Ah, não tem foto agora, pô. É só depois, é só depois. Só depois. Se não chamar o Chicão, o Chicão é lagrima. Chicão combina aqui com ele, me chama, Letícia, me chama pra poder mostrar. E ele tava aqui chateado porque ela não tinha chamado. Tá aí a foto. Foram duas entregas da semana passada. Foi a Arlene, que é essa aí que você tá vendo. E a Keitiane. E a Keitiane. Também, você tá vendo aí a Arlene. Olha só que festa, gente. Que alegria. Obrigada, viu, gente, por vocês sempre participarem do nosso sorteio do Espirra Mania. Obrigada, viu, Letícia. Obrigada. Hoje tem mais, 33073950, não diga alô, diga Espirra Mania, a melhor de Manaus. Cadê a outra foto? Põe pra mim numa outra foto. Ah, e além de Espirra, a gente tem pastel, pizza, sanduíche, diversas coisas lá pra vocês. E manda entregar tudo, né? Sim, a gente tem delivery, tem três unidades em Manaus. Um fica na Rua Sons da Campos. Sempre Comercial Beija-Flor, uma é Rua Atravessa em Flores também e na Max Teixeira, Rua São Judas Tadeu, número 1000. Chegou aqui tão tímida, gente. Já tenho condições até de apresentar esse programa no meu lugar. Vou sair, fica aí, tá, Letícia? Apresentando o programa pra mim, tá? Não, deixa lá na Letícia, Letícia, que vai chamar o que tá no TP agora. Não, não, tá bom, não tem problema. Ontem à noite teve início o primeiro Festival da Cultura Popular em Manaus. O evento deve reunir mais de 25 atrações até domingo. E sabe onde? Lá no Parque Ponte dos Bilhares. Vamos ver com o Valdir Adriano. Júnior chegou e com ele um ritmo bem conhecido dos amazonenses. É, São João já anunciou a chegada dos festejos e com ele muita coisa típica desse período. Comida, apresentações de grupos folclóricos e muita brincadeira, principalmente para as crianças. O evento começou nesta quarta-feira e vai até domingo que vem, reunindo ritmos como o maracatu, capoeira, ciranda, quadrilhas e muito mais. A programação muito diversificada, com vários grupos de cultura popular. Esses grupos estão aí pra apresentar o seu trabalho. São grupos que vêm de comunidades e que estão tendo oportunidade, pela primeira vez, ter um festival próprio, que é o Festival de Cultura Popular, sendo realizado aqui. Essa é a primeira edição do Festival da Cultura Popular aqui do Parque Ponte dos Bilhares. O local recebeu toda uma decoração temática, já para entrar no clima da festa junina. Uma boa opção de lazer para as famílias manauaras. E foi assim que a Ariane trouxe a pequena Érica Gabriele. Pense na diversão. Achei muito bom, porque fica próximo da minha casa, aqui no São Jorge. Aí dá pra trazer ela pra brincar aqui no parque, assim como tem o Pula-Pula também, tem as barracas com comida. Bem legal, achei bom. As apresentações acontecem sempre a partir das sete da noite. Mas às quatro da tarde, as barraquinhas já estão abertas para o público com inúmeras opções. O ambiente é totalmente seguro para as famílias. E o Parque dos Bilhares está assim, tomou o colorido, tomou conta do parque, crianças, é a família. É isso que nos deixa alegres. É isso que faz com que a gente se sinta com mais vontade de trabalhar em prol da cidade de Manaus. Fica doando pra mim, melhor. Olha, agora a gente vai lá com a Gabriela Moreno, direto da Legacia Geral, que vai trazer outros detalhes sobre a prisão de um integrante de uma organização criminosa investigado por vender drogas em um local conhecido como Bariri, que fica lá no Presidente Vargas, zona sul de Manaus. A gente vai ao vivo com ela agora, que já está lá, inclusive, com um delegado apresentando os preços. O casal, inclusive, né? Oi, Gabriela. Oi, Márcia. Nesse momento a gente está mostrando ali o Marcos Mota dos Santos, de 32 anos, conhecido como Sombra, e também a Lilian de Oliveira Moraes, de 34 anos. Eles foram presos em diferentes situações, situações distintas aí, mas eles integram a mesma organização criminosa. Eles teriam aí envolvimento com o tráfico de drogas, as vendas, em invasões aqui da capital. Quem vai falar, quem vai dar mais detalhes agora é o doutor Simval Barroso, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Doutor, fala pra gente como foram essas prisões. Foi através de investigação policial, as provas foram entregues à Justiça, analisadas pelo Ministério Público, concordou com a nossa investigação e o juiz autorizou a ordem de prisão e expediu o mandado de prisão contra ambos. São investigações que correm em paralelo, tá certo? Apesar de serem da mesma facção criminosa, eles respondem a comandos diferentes, daí são operações diferentes. O rapaz ali, o Marcos, ele é o que comandava ali aquela área do Bariri toda, tá certo? Inclusive execuções, inclusive corrupção, agentes públicos, inclusive lesões corporais comandadas e torturas comandadas por ele, por pessoas que queriam vender droga na área que ele acha que é dele. Ele trazia essa droga lá da colônia do Aleixo, onde ele mandou uma invasão e distribuía no Bariri. Então, fazendo investigação, nós conseguimos abordá-lo ontem e executando sua prisão. Já a Lilian, a Lilian é proprietária de um bar lá da invasão Cidade das Luzes, faz parte da Operação Cidade das Trevas, que nós batizamos assim, por pertencer a uma milícia a qual ela faz parte, o marido também, já se encontra preso. E o comandante deles lá, o chefe deles, também já está preso, porque foi preso na primeira fase da operação. Então, lá no bar dela, que haviam as reuniões e que ela levava os recados por telefone, e ainda continua levando, apesar deles presos, para eles. Você vai ter outras pessoas envolvidas aí, dentro de uma organização? É, nós continuamos investigando, certo? As investigações não param. As investigações, elas estão a pleno vapor. Existem todos os desdobramentos dessa operação, que já se encontra na terceira fase, dessa da Cidade das Trevas, mas, como eu te falei, a operação começa numa situação, mas a gente percebe, durante as investigações, que outros indivíduos ainda, então, não investigados, entram na investigação por compartilharem com eles crimes, né, por fazer tráfico de drogas juntos, dividir o mesmo sistema criminoso, assim, participar da compra da droga junto, para depois distribuir para cada um para a sua boca de fome. Então, esse é um desdobramento das nossas investigações. Certo, doutor Simbal, muito obrigada pelas suas informações, pois é massa. Agora, essa dupla aí, eles vão ser encaminhados para presídios aqui da capital, para responder, então, por esses crimes. Lembrando que a Lilian, ela é esposa de um traficante que já está preso no presídio. Volto com você no estúdio. Obrigada, Gabriela Moreno. Você está vendo aí o que o delegado disse? Olha que grave o que o delegado disse. Ela continuava falando com o marido dentro da prisão por telefone. Significa o quê? Eles têm acesso a telefones lá dentro, obviamente. Márcia, descobriu a pólvora. Gente, nós não podemos parar de nos chocar com o que está errado. Tem que continuar sendo uma surpresa, sim. Isso tem que parar. Eles não podem manter contato com ninguém por telefone ou por sinal de fumaça, drone, como já tentaram fazer lá na época que a Vidal Pessoa ainda estava ativada. Tentaram jogar coisas para dentro da área da Vidal Pessoa com um drone. Absurdo isso. Um absurdo. E a gente está vendo aí que continua entrando o Simtelefone lá dentro do sistema prisional. Agora, não mais que estão com as visitas suspensas nesse período, pelo menos, não. Lá em Quari, também acontece isso. Uma revista lá no presídio resultou na apreensão de celulares, drogas e dinheiro no presídio de Quari. Quem traz os detalhes é a Meixa Piama. Os policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar do município de Quari fizeram um trabalho de revista dentro das celas da unidade prisional do município por volta de 8 horas da manhã. Eles encontraram durante essa revista celulares, carregadores, dinheiro e várias porções de entorpecentes. E essa revista foi feita depois que o diretor da unidade prisional recebeu uma denúncia anônima que informava que os detentos que estavam dentro das celas estariam se comunicando através de celulares. E possivelmente podia estar realmente porque foram encontrados vários celulares durante essa revista. Todo o material que foi encontrado dentro das celas dos presos foram encaminhados para a delegacia do município de Quari. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meixa Piama. Muito obrigada. São 11 horas e 40 minutos. Quem vem agora? O Emerson Asma. Brincadeira, gente. Emerson Santos, minuto oferta. Olha o peço baixo aí, gente! É Big Amigão! Atenção, senhoras e senhores, está na tela o número para você mandar o seu WhatsApp 982516237 respondendo a seguinte frase. Big Amigão, tudo de bom para você! Vai mandando aí. É 100 reais em compras. E aí, não paga de doido, nem doida. Liga para cá e manda a sua mensagem também. Meu amigo, Big Amigão, tem quantos endereços? Vários endereços. Tem aqui na Cível, onde a gente está, próxima à Bola da Suframa. Tem na Compensa, na Ponte do Rio Negro. Tem no centro, atrás da Feira da Banana. Tem na Cidade de Deus, em frente à Chopperia Rio Negro. Tem também lá na Torquata Pajós, próxima à Barreira. E tem muitas ofertas para você, porque o seu salário vale... 15 reais, é isso mesmo? É verdade, o seu salário vale mais no Big Amigão. Com menos de 15 reais, você leva tudo isso aqui, ó. Feijão Praia, maravilha, 2 reais e 45 centavos. Farinha d'água, grão real, 1,79 centavos. Arroz branco, 2 reais e 59 centavos. Hambúrguer, sadia, perdigão, 59 centavos. Suco de caju jandaia, 1 real e 59 centavos. Leite condensado, piracajuba, 3 reais e 9 centavos. Detergente brilhante, 2 reais e 89 centavos. E tem mais, fralda e ração com preços incríveis. Fralda, pompom, 12 reais e 99 centavos. Ração canina adulta e filhote, 69 reais e 90 centavos. Corre pro Big Amigão. É isso mesmo? Com 15 reais você compra quantos produtos? 7 produtos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É imbatível pra você. Agora, senhoras e senhores, o ganhador. Aliás, o sortudo. O sortudo. O sortudo que mandou, tudo de bom pra você. Olha só, vamos... Final do telefone. Final do telefone é 7, 4, 25. Vamos ligar pra você e você acaba de ganhar 100 reais em compras aqui no programa Nem Tempo, Emerson. Isso mesmo no programa agora do Big Amigão. Pula a fogueira, ai, ai, ai. É preço baixo. Êêêê. É isso aí, Márcia, é contigo. Tudo de bom pra você. Vem pro Big Amigão comprar barato. Adorei esse cara. Que cara legal. Únimo alto, astral alto. Obrigada, viu? Olha, são 11 horas e 42 minutos. Vamos lá, você que tem doutorado, hoje é quinta-feira e hoje é dia de quê? Hoje é dia de falar sobre o direito do consumidor. Tá no ar. No Agora Consumidor de hoje, a gente vai falar sobre o serviço prestado por algumas concessionárias de energia, essencialmente pela Amazonas Energia. As constantes quedas de energia deixam insatisfeitos e irritados os consumidores manauaras que pagam a tarifa mais cara do Brasil. O Amazonas tem a tarifa de energia elétrica mais cara do Brasil. E mesmo assim, o serviço não é prestado conforme se paga. Não tem contraprestação da concessionária. Vamos acompanhar essa notícia com a Bárbara Mitoso. Este empresário perdeu um ar-condicionado, uma máquina de cortar cabelo e até uma televisão, por causa das quedas repentinas no abastecimento de energia elétrica. Você tem uma televisão bacana, tem um ar-condicionado, beleza, tá ali, de repente a luz vai embora do nada. Não, quando ela vai embora, beleza. Agora, quando ela vai e volta rapidamente, entendeu? Então, o que acontece? Ela acaba queimando. Aí a gente vai botar pra cima de quem? Nina, que trabalha com hortifrutis, também enfrentou problemas por causa disso. Ela conta que em uma das quedas de energia, teve o freezer queimado e perdeu toda a mercadoria armazenada nele. Quando dá queda de energia, tem muitos elétricos domésticos que queimam, né? Aí tem muitos alimentos também. Aí quando for o dia pra nós pagar nossas energias, eles não dão desconto, né? E também não pagam as coisas que a gente perde, né? Assim como o Yuri e a Nina, outros moradores de Manaus também tiveram prejuízos por causa das quedas de energia. Mas você sabe o porquê disso? Este engenheiro elétrico explica os possíveis motivos. A falta de manutenção na rede elétrica, né? Aqui, desde quando iniciou o processo de privatização da empresa, em 2015, 2016, a União deixou de invertir no Estado, entendeu? Então, aqui na capital, a gente tem esses problemas, tem também os problemas das invasões, né? As invasões que acontecem, a falta de revitalização, manutenção, entendeu? E no interior, é preciso mais investimento, né? Tanto na questão de geração, quanto na questão de distribuição. Além das constantes faltas de energia elétrica, o consumidor também sofre com os altos valores das contas. O Amazonas tem a tarifa de energia elétrica mais cara do Brasil, com um quilo alto-hora de R$ 1,07, sendo que a média no país é de apenas R$ 0,87, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica. É importante falar de como é que se paga a energia elétrica, né? Então, nós temos aí um processo de geração de energia elétrica, esse processo é um processo único. Então, até que chegue para nós, para o consumidor final, os custos todos envolvidos nesse processo são repassados, logicamente, para o consumidor. E como as tarifas só aumentam, o jeito é economizar em casa mesmo. Nós temos aí um processo de geração de energia elétrica, esse processo é um processo único. Então, até que chegue para nós, para o consumidor final, os custos todos envolvidos nesse processo são repassados, logicamente, para o consumidor. Em nota, a concessionária Eletrobras Distribuição Amazonas informa que não tem registrado quedas de energia nos bairros de Manaus e que eventuais reclamações devem ser encaminhadas ao serviço de atendimento ao cliente. 11 horas e 46 minutos, a gente já perdeu as contas das pessoas que reclamam por terem perdido seus bens por causa dessas quedas de energia. A gente está agora aqui com o doutor Jaime Benchaia, que vai dizer para a gente como é que se conduz, como é que se lida nessas situações. Onde queima ar-condicionado, queima televisor, que às vezes queima geladeira. Como é que o consumidor tem que fazer para poder se resguardar em casos de demandar a justiça nessas situações, doutor Jaime? Bom dia, Márcia. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu amigo consumidor, minha amiga consumidora. Eu tenho uma excelente notícia para vocês. A distribuidora de energia é responsável total por qualquer dano verificado em qualquer equipamento, na casa, na residência, em loja, onde for. Quem é que diz isso? Lá no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, diz que ele é responsável por ressarcir qualquer dano ao consumidor. Além do Código de Consumidor, tem uma resolução normativa lá da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Lá no artigo 213 e seguintes, fala da responsabilidade também das distribuidoras de energia elétrica para ressarcir o dano verificado na residência do consumidor. Ou seja, tem jeito de ressarcimento. Agora, como é que o consumidor faz para poder... tem que guardar nota fiscal, tem que preparar que documentação para poder demandar na Justiça? Uma vez verificada qualquer dano, entre em contato via telefone para a distribuidora de energia. A distribuidora de energia vai ter que mandar até 10 dias, alguma equipe na residência da pessoa poderá mandar. Vai verificar a instalação elétrica, algum equipamento que foi danificado. Depois desses 10 dias, ela tem 15 dias para dar o resultado dessa análise, para verificar na residência. E nesses 15 dias após, ele tem até 45 para ressarcir o consumidor. Isso amigavelmente, administrativamente? Administrativamente. Caso não verifique isso aí, em 45 dias, não faça o ressarcimento, aí cabe uma demanda judicial. Agora, é bom lembrar que no caso de refrigeração, de alimentos, de medicamentos, cai para um dia útil essa visita que a distribuidora tem que fazer na casa do consumidor. Por exemplo, geladeiras, frigobar, freezer. Nesse caso, eles têm que ir em um dia útil. Em um dia útil. É o caso da nossa amiga consumidora aí da matéria, que a geladeira, ela utiliza inclusive para o comércio, para alimentos perecíveis. E tem muita gente também que precisa de geladeira para medicamentos. Insulina parece que se guarda na geladeira, né? Sim, vários medicamentos precisam de ser refrigerados. Medicamentos que são manipulados, por exemplo, que às vezes creme, espumadas, que precisam estar sob refrigeração. Então, é muito mais grave, inclusive, né, doutor Jaime? E além desse dano material, tem um dano moral também. Como é que você faz para comprovar isso? Você liga, primeiramente, para a distribuidora. Guarda, toda vez que ligar, guarda o número do protocolo. Protocolo, com quem você falou, o dia, o horário, guarda tudo isso. Não deu jeito, liga para a ouvidoria da distribuidora, guardando sempre o número de protocolo. Se não der jeito, ligue para a ANAEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E mostra que você ligou várias vezes e comprova com o número de protocolo na ANAEL, que ela vai tomar as devidas providências. E serve até como prova, para uma eventual demanda em juízo, para comprovar todo o dano que você sentiu, todos os equipamentos que queimou e assim por diante. Está ótimo. Está aí, ó. Tem jeito? Tem, tem jeito. Eu queria recomendar que vocês seguissem o Instagram da DECOM, né, que é onde o doutor Jaime publica essas atualizações legais, as decisões, as últimas decisões com relação ao Código de Defesa do Consumidor, com relação ao consumo, né, quando a gente está aqui falando sobre relação de consumo entre o empreendedor e o cliente. Então, todas essas informações constam lá, sempre essas dicas constam lá. Tem uma dica de hoje? Sim, é para reforçar a matéria. Olha isso aí, ó. Pode falar, Meire. Dano elétrico devido à queda de energia, certo? Uhum. É obrigado a ressarcir? Sim, é obrigado. A gente tem 90 dias de acordo com a resolução da ANEEL. Entendi. Mas, pelo Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 27, ele tem até 5 anos. Mas a pessoa não vai esperar esse tempo todo para reclamar, né? Ainda mais se for ar-condicionado, geladeira ou... Claro que não. Olha, nós fizemos uma enquete no Facebook. Que legal, muito boa essa iniciativa, viu, produção? Aí, ó, a enquete no Facebook diz, estamos recebendo muitas reclamações sobre as constantes faltas de energia elétrica na cidade. Então, conta para a gente como está a situação no seu bairro. O resultado foi, 60% disse sim, falta muita energia. 40% disse que não, não falta energia. Ou seja, numa relação de consumo, onde 100% dos seus consumidores, 100% dos seus clientes, 60% deles está insatisfeita, né? 60% deles estão insatisfeitos, é bem negativo, viu? É uma propaganda bem negativa que se faz aqui. Se a gente tivesse um número ali de 10%, 15%, a gente só podia dizer, não, gente, está dentro de uma margem, né, doutor Jaime? Porque nem todo mundo está feliz mesmo com determinada relação de consumo. Agora, 60% é demais. Obrigada aí a produção que trouxe essas informações e muito obrigada a todo mundo que segue a gente no Instagram e no Facebook e que participou da nossa enquete. Doutor Jaime, muito obrigada por ter vindo hoje. Eu que agradeço. E reforçando, se você tiver qualquer dúvida, mande aí para a produção que a gente tira as suas dúvidas aqui. Cabe a você reclamar pelos seus direitos, hein? Não deixe passar fácil não, porque é por isso que as distribuidoras estão desse jeito. E é por isso que não existe melhora no consumo aqui no Amazonas. Todo mundo reclama de que, ah, aqui no Amazonas o atendimento é ruim. Mas você reclama? Você sai de lá e vai falar? Tem que falar. Olha só, as centrais sindicais, movimentos sociais e sindicatos querem uma greve geral amanhã. O principal dos pleitos é a reforma da Previdência. Hoje teve coletiva lá no auditório da UFAM e quem vai trazer os detalhes é a Mariana Rocha. Oi, Márcia. Eu estou aqui na Universidade Federal do Amazonas, no auditório. Olha lá no fundo, os trabalhadores das centrais sindicais já falando sobre a grande greve que acontece amanhã. Não apenas em Manaus, mas em todo o Brasil. A imprensa aqui acompanhando. Olha no auditório da UFAM. A expectativa é de que amanhã não haja aulas tanto na rede pública municipal quanto na rede pública estadual de ensino. E também a gente teve a informação de que possivelmente as agências bancárias também não vão funcionar na manhã desta sexta-feira por conta dessa greve. Já que os vigilantes e os bancários também devem participar. Aí, nesse momento, aqui na UFAM, as centrais sindicais falando de como vai ser esse manifesto. Uma grande concentração deve haver aí às 15 horas na Praça da Saudade, lá no centro de Manaus. A expectativa é de que pelo menos 20 mil pessoas participem desse ano. Aqui na capital do Amazonas a gente continua acompanhando essas informações e a qualquer momento a gente volta com vocês. Márcia. Obrigada, Mariana Rocha. Você acompanhou aí agora há pouco essas últimas notícias. Todo mundo se surgindo contra a reforma, alguns pontos da reforma previdenciária. A reforma previdenciária tem que acontecer, gente. Tem muitos lugares aí no mundo inteiro que teve que ser analisado, teve que ser reavaliado o pagamento de benefícios por parte do governo. O Brasil está tomando um rumo que é inevitável, que se rediscuta a reforma previdenciária. A gente antigamente vivia em uma pirâmide onde a base era mais jovem e a parte de cima da pirâmide que vai afunilando eram as pessoas que recebiam o benefício da Previdência. Hoje, de acordo com a faixa etária, com a estrutura, com todas as mudanças sociais que vêm acontecendo no decorrer dos anos, a gente tem agora redondo assim. Se você for avaliar o gráfico do pagamento da Previdência, vem uma base bem curtinha. O miolo, que é quem é beneficiado, quem está contribuindo, que já está prestes a se aposentar, é muito maior. E aqui em cima vem quem já está recebendo benefício. Ou seja, se não resolver, se não modificar a Previdência, vai quebrar realmente o governo federal. Então, é inevitável que se discuta isso. Vamos ver como é que vai terminar essa discussão de greve para amanhã. São 11 horas e 54 minutos. Tem novidade chegando no Alvancar? Agora, se o cartão de adiantamento salarial, o seu cartão de adiantamento salarial, é aceito também na Bemol. Um estabelecimento com várias opções de imóveis, eletrodomésticos, celulares e muito mais. Aproveite as condições especiais do cartão Alvancar e parcele suas compras em até 4 vezes para saber a lista de endereços onde você atende, onde a Bemol atende. Você pode procurar também essa lista lá no site do Alvancar. www.avancar.com.br Ou no aplicativo do Alvancar disponível nos dois sistemas. Tanto para Android quanto para iOS. Então, vai lá, faz suas compras na Bemol, pagando com o seu cartão Alvancar, porque com ele você só tem a ganhar. Já dizia aqui o ditado que você conhece muito bem. Depois do dia dos namorados, vem o quê? Vem o quê? Vem o quê? Vem o quê? Hã? Gente, Santo Antônio, Santo Casamenteiro, Santo Antônio me tirou. Santo Antônio, posso dizer com toda firmeza de alma, que Santo Antônio me tirou do Caritó, gente. Me tirou. Me tirou do... de ficar lá encalhada, do encalhe. Me tirou, viu? E em Manaus tem muitas homenagens especiais dos fiéis católicos. Quem acompanhou tudo isso foi a Meixa Piame. Ela traz para a gente. Depois do dia dos namorados, hoje é comemorado o dia do padroeiro, o santo casamenteiro e das causas perdidas, o Santo Antônio. De 31 de maio até o dia 12, foi realizado trezenário aqui na paróquia, que foram 13 dias de reza de terço. E hoje acontece a procissão, às 5 horas da tarde. Em seguida vai ter a missa também aqui na paróquia do Santo Antônio, que fica, claro, no bairro do Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. E em seguida, depois da missa, vai ter, é claro, muitas comidas típicas, muitas coisas boas aqui no Arraial, não só hoje, mas também amanhã e depois de amanhã. Mas eu vou conversar agora com o coordenador aqui da paróquia, o Wagner Willis, que vai dar todos os detalhes desses três dias de evento, né, Wagner? É isso mesmo, né? Hoje inicia o Arraial, logo após a procissão. E a gente tem hoje muitas programações, tem a Banda Estilos, tem a Diva na Roça, que vai abrilhantar o nosso Arraial hoje. E tem muita coisa para acontecer. Inclusive, hoje recebemos muitas doações de pães, que já está no aguardo dos fiéis, dos devotos de Santo Antônio. E é um grande prazer a gente estar recebendo essas pessoas que vêm de longe, né? Tem gente que vem de muito longe para cá, de Mana Caporô, tem uma caravana que está vindo de lá. Esses pães aí é para dar para os devotos, para as pessoas que querem arrumar um casamento, querem arrumar um namorado, que estão solitárias, é isso, Wagner? Exatamente, como reza a devoção, reza muitas tradições, o pãozinho de Santo Antônio ajuda muito, né? Muitas pessoas ontem deram testemunho aqui no último dia de Trezenário, dizendo que conseguiu as graças alcançadas, inclusive casamento. Obrigada, Wagner Willis, que é coordenador. E essa história dos pães, viu? Agora eu vou dar o meu testemunho, viu? Porque ano passado a Patrícia de Paula fez essa matéria aí da procissão e trouxe os pães para a redação. Eu comi um pedacinho e logo em seguida eu arrumei o namorado, que hoje é o meu marido. Todas as barracas estão aqui montadas para receber a comunidade, não só a comunidade, mas também toda a população que é devoto de Santo Antônio ou que quer fazer o seu pedido aí das causas perdidas ou até mesmo arrumar um casamento. Então você está convidado a participar hoje da missa, da procissão e do arraial que vai acontecer três dias aqui na paróquia de Santo Antônio, no bairro de Santo Antônio, claro, na zona oeste da capital. O que você está esperando, hein? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada mesmo, Chapiama. Minha amiga Aline Cavalcante Farias, que hoje mora na Argentina, viajou para Roma, foi lá na capela de Santo Antônio, lá na origem, trouxe um potinho de água benta para mim. Eu, na época, namorava a Robson Teixeira, aspergir nele, todinho o vidro. A gente estava casada, um ano depois. Faz milagre, Santra, filha, milagre. Coma o pão, coma todinho, até da bucha, pode comer. Olha, são 11h59, vamos lá para Borba, porque lá também teve comemoração dos festejos de Santo Antônio. E o Frei Paulo Xavier, irmão da nossa querida Mônia Editora, estava lá comemorando o santo também, junto com os fiéis de Borba, e ele gravou um videozinho para a gente. Vamos ver. Nós estamos na véspera da feste de Santo Antônio, em Borba, aqui na Basílica, dedicada ao santo. A programação de amanhã, a programação intensa, partida em Santo Antônio da Manhã com o vício, com o bispo, com o Zé Guilherme. Depois, às 10h, a gente chegou na celebração, e às 14h30, na outra atividade, também de celebração, e encerra com uma conversa em Santos, pelas ruas da cidade, que é uma alegria muito bonita aqui, a participação, e muito bom de Deus, participando, nos municípios vizinhos, de Manaus, e nos arredores daquele bloco, gente que vem, exatamente, olhar para Santo Antônio, e pedir a proteção, e ele indica para mim, para seguir Jesus, nessa dinâmica que nós estamos vivendo, no santo, para a Amazônia. Obrigada, Frei Paulo. Olha só, continua aqui as comemorações, porque lá na Capela do Pobre Diabo, que, tradicionalmente, todos os anos, recebe, recebe centenas de fiéis, também tem programação, lá na Capela do Pobre Diabo. Quem foi lá conferir, traz os detalhes, é o Juliano Couto. Pois é, a gente está acompanhando aqui a movimentação da Igreja do Pobre Diabo. Para quem não sabe, o seu Antônio, na verdade, foi uma pessoa da comunidade, há muito tempo atrás, que acabou se tornando conhecido. Ele era maltrapilho, conhecido como Pobre Diabo, tinha o sonho de construir uma capela, e acabou construindo aqui, neste local. E hoje, ela faz parte, é marco aí, da história de Manaus. Eu vou conversar aqui com o Fernando Coelho, que hoje é quem administra, quem cuida aqui dessa capela. É uma capela tradicional, uma história aí de 122 anos, né, Fernando? Bom dia. Bom dia, uma história de 122 anos, no caso, bom dia. No caso, a gente já vem fazendo isso há mais de 30 anos, a gente já vem fazendo, e é uma sucessão, várias pessoas já passaram por aqui da minha família, hoje em dia está eu, no caso, eu já estou há mais de 30 anos, e seguida com o Santo Antônio. Agora, explica pra gente, é tradição já essa distribuição de pães? Muita gente vem de longe pra receber, né, esse pãozinho. Certo. Nós temos alguns pães, onde as pessoas trazem pão, onde o dono se renova, onde já temos os pães feitos, e temos os pães vulsos das pessoas que estão dando renovo, que vêm trazendo o seu pãozinho pra distribuir. A gente distribui o pão depois das 8 horas, até as 6 da tarde. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. E olha, só lembrando que a igreja, ela abre do dia 1º até o dia 13 de junho, e depois ela passa o ano inteiro fechado por conta da segurança. Agora só vai abrir no ano que vem. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juliano Couto. Lembrando que o pãozinho de Santo Antônio não é só pra fazer ali a simpatia, de santo casamento, ele também dá prosperidade, segundo os fiéis. Então, muita gente pega o pãozinho de Santo Antônio e coloca dentro da tapeué lá, que tem o açúcar, que tem o arroz, que tem o feijão, então ele também dá prosperidade, gera prosperidade. Tá bom? Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não, vou comer uma esfirra. Tem esfirra pra mim ainda, Letícia? Obrigada.